Música Bora Bahia, avança aí Boa bola, boa bola O nome desse gol Faz a TED, CBF Faz a TED, CBF, é 3 milhões e 150 É gol! Faz a TED, CBF! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Prepara a TED, CBF! 3 milhões e 150 É gol!